Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar sobre a morte. A morte, assim como o nascimento, é considerado um ritual de passagem. E é sobre isso que iremos falar hoje. Roda a vinheta! A morte é algo que, independente de religião, crença, ideologia, se faz presente a todos. É algo que, independente daquilo que você acredita ou não, todos iremos passar por esse momento. Por mais que busquemos entender, estudar, analisar a morte, nunca estamos totalmente preparados para ela. E é por isso que eu estarei falando hoje, nesse vídeo, sobre este ritual de passagem, que é a morte. Assim como o nascimento também é um ritual de passagem, ou quando uma jovem faz 15 anos, ou a entrada na idade adulta. Por mais que nós busquemos entender, a morte nunca terá uma explicação. Pois sempre há dúvidas, medos e incerteza do que acontece ou não acontece após a morte. Será que tem um segmento? Será que a morte é o fim? Essas dúvidas nos fazem ter medos e inseguranças sobre o que irá acontecer. Cada religião busca entender e explicar a morte de uma forma diferente. E é sobre o entendimento de cada religião sobre a morte que eu estarei falando no vídeo de hoje. Muitos me perguntam e me questionam. Será que a morte deve ser compreendida, entendida e mostrada desde criança? A minha resposta é sim. Uma criança que aprende desde pequena a conviver com o que é a morte, a entender essa dor, ele se torna uma pessoa mais humana, pois ele passa a compreender a dor e o sentimento do outro. E é sobre isso que estaremos falando hoje. A morte, para os católicos, é a passagem para a vida eterna. É a crença de que você será julgado pelo aquilo que fez aqui na Terra, e alcançará o céu ou não. Se fez coisas boas, irá para o céu. Se não fez, será condenado ao inferno. O budismo, ao contrário dos católicos, acreditam na reencarnação, que após a morte, a alma volta em outro corpo. Para os evangélicos, a morte é a passagem para a comunhão com Deus, até a ressurreição do corpo. Os espíritas acreditam na morte e na reencarnação. Aqueles que não praticam o bem são mais rudimentares e recebem novas oportunidades de mudar a sua vida. Por isso, eles reencarnam em outros corpos. Para o candomblé, a religião matriz africana, eles acreditam em uma força vital que dá continuidade à vida. Essa força, ela é imortal e é chamada de orir. Ela é a parte imperecível de uma pessoa. Mesmo entre tantas dúvidas e incertezas sobre a morte, devemos sempre seguir em frente, buscando fazer o nosso melhor a cada dia. Pois não devemos parar para esperar uma vida melhor após a morte ou achar que é o fim e esquecermos de viver o nosso dia a dia da melhor forma possível enquanto estamos aqui na Terra. Por isso, peço que você busque viver, fazer e se sentir bem no seu dia a dia. Pois assim, independente do que acontecerá depois, você estará sendo cada vez mais uma pessoa melhor. Não se desespere, não entre em pânico na incerteza da morte. Mas tenha a esperança de que uma grandiosidade dessa que foi gerada, criada, não pode acabar assim do nada. Agradeço a participação de cada um nesse vídeo. Espero que você possa estar curtindo, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo para outras pessoas. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu estarei tirando. Agradeço a todos pela ajuda e possam estar compartilhando para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Obrigado.